O estádio estremece, a galera enlouquece, o guetório ensurdece para o dragão entrar Vem de garra afiada, lançando fogo lopada, e se a bola é rolada é gol, vamos jogar Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores O negro é o que sou desde criança, é uma herança da campininha das flores Da juventude ou da massa atleticana, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores Sai da frente que o dragão é chapaguete, sai da frente que o dragão foi pra quebrar A galera como que é enfeitiçada, torcida organizada, empurra o time pra ganhar Atleticano, torcedor de coração, é a paixão que eu tenho neste mundo Grito de guerra, vem lá de dentro, bem fundo Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores Sangue vermelho é o que corre em minhas veias, e a cor negra vila dos meus ancestrais Minha cabeça é um dragão atleticano, meu coração é rubro-negro até demais Se os homens atleticanos estão em campo, eu sou o décimo segundo jogador Da minha chuteira chega, sai língua de fogo, sou da nação rubro-negra, sim senhor Atleticano, torcedor de coração, é a paixão que eu tenho neste mundo Grito de guerra, vem lá de dentro, bem fundo Respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores Grito de guerra, vem lá de dentro, bem fundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores